Olá pessoal, a aula de hoje é sobre algoritmos. Um algoritmo é um conjunto de passos organizados de forma sequencial e lógica com o objetivo de resolver um problema. Vamos representar um problema pelo símbolo de interrogação dentro de uma caixa. Vamos chamar esse símbolo de processamento. Para que qualquer tipo de processamento possa ser executado, é necessário que forneçamos dados de entrada para nossa caixa de processamento. Vamos chamar de entrada. Uma vez que a entrada é fornecida e um processamento é executado em cima dessa entrada, é gerada uma saída, que nada mais é do que o resultado do processamento da entrada. Essas três etapas, entrada, processamento e saída, é o que compõem o que chamamos de algoritmo. É importante destacar que a etapa de processamento consiste de um conjunto de subetapas, de um conjunto de passos organizados sequencialmente e de forma lógica. Para ficar mais claro como isso funciona, vamos a um exemplo prático. Considere esse problema. Calcular a média entre dois valores inteiros e exibir o resultado do cálculo. O primeiro passo que devemos tomar, a primeira atividade que devemos fazer, é determinarmos qual é a entrada do nosso algoritmo. Pelo problema, fica evidente que a entrada são dois valores inteiros que deverão ser fornecidos, que aqui eu chamarei de V1 e V2. Próximo passo é identificarmos como que o processamento dessas entradas será executado. E o problema nos diz que o objetivo é calcular a média entre os dois valores fornecidos. E a matemática nos diz que a média entre dois valores é dada pelo valor 1 mais o valor 2 dividido por 2. Notem que eu chamei essa equação, essa fórmula matemática de M. Em seguida, devemos fornecer, indicar qual que é a saída do nosso algoritmo, que nesse caso é o resultado do nosso processamento, que eu chamei de M. Portanto, a saída do algoritmo será o M. Esse é um modelo matemático que resolve, que soluciona o problema apresentado. Entretanto, existe uma forma mais simples de representar essa solução, que é utilizando uma ferramenta gráfica chamada fluxograma. Fluxograma é uma forma de representação de um algoritmo. Ele consiste de alguns elementos gráficos que representam cada etapa da solução do nosso problema. O fluxograma começa com o símbolo de início, que é uma oval com a palavra início dentro. Nós precisamos representar no nosso fluxograma a etapa de entrada do nosso algoritmo. A entrada é representada por esse símbolo. Dentro dele, nós colocamos o valor, os nomes dos dados de entrada, que no nosso exemplo eu chamei de V1 e V2. Em seguida, devemos representar o processamento, que no fluxograma é representado por um retângulo. Dentro dele, nós descrevemos a forma como o processamento é feito. E, finalmente, devemos representar a saída, que é feita por esse símbolo. E dentro dele, colocamos a nossa saída. Lembre-se que eu falei que um algoritmo é um conjunto de passos sequenciais organizados de forma lógica. Então, nós precisamos representar no nosso fluxograma qual é a sequência de passos que estão sendo executados. E isso é feito utilizando-se setas ligando um passo anterior a um passo posterior. Então, o início do nosso fluxograma é dado por esse símbolo. O passo seguinte é dado pela entrada. Veja que eu interliguei os dois com uma seta. Depois da entrada, o próximo passo é o processamento. Então, na sequência, vem o processamento. E essa sequência eu representei por uma seta. Logo depois, vem a saída. Então, na sequência, vem a saída. Eu interliguei o passo do processamento com o passo da saída com uma seta. E, finalmente, temos o fim. Que também é representado por uma oval, só que agora com a palavra fim dentro dela. Percebam que nós temos a entrada. Temos um processamento. E temos uma saída. E, como eu disse, um algoritmo é composto por entrada, processamento e saída. Esse foi um exemplo bastante simples, mas que demonstra todas as etapas necessárias para a modelagem de um algoritmo, para a modelagem da solução de um problema utilizando algoritmos, e também a representação da nossa solução utilizando uma ferramenta gráfica chamada fluxograma. Esse foi um exemplo bastante simples, porém didático, que permite que vocês tenham uma ideia do que é um algoritmo e como representá-lo graficamente. Posteriormente, em outros vídeos, eu vou mostrar exemplos um pouco mais complexos, que poderão ser resolvidos utilizando as mesmas ferramentas, os mesmos conceitos apresentados aqui. É isso aí, pessoal.